A medida que pretende ampliar o tempo máximo do contrato de estagiário de dois para três anos é assinada pela senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e pelo senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas. Segundo a legislação em vigor, o programa de formação profissional deve ser compatível com o desenvolvimento físico e psicológico do aprendiz e não pode ultrapassar dois anos de duração. Para os autores, a pandemia da Covid-19 compromete os estágios em andamento, já que muitos setores estão parados pela necessidade do isolamento social. Rodrigo Cunha destaca que a medida, além de assegurar o aprendizado pleno dos estudantes em seus estágios, deve garantir que estudantes em situações vulneráveis não fiquem sem renda na pandemia. O projeto foi montado justamente para dar um apoio a mais jovens estudantes durante a pandemia. A situação que vivemos exige de nós um olhar cuidadoso para as parcelas mais vulneráveis. E como todos nós sabemos, muitos estudantes dependem da renda dos estágios para se manter. Então, neste momento, é mais que justo que os contratos sejam prorrogados em mais um ano. Rodrigo Cunha também destacou a importância de garantir condições para que os estagiários possam realizar suas atividades de forma não presencial, quando possível, com fornecimento de internet e computadores, por exemplo. O Brasil, de fato, é um país muito desigual. E todas as medidas têm que compreender esta realidade. Certamente, é importante que haja mecanismos para que os estagiários também sejam contemplados com estruturas e possibilidade de seguir exercendo suas funções com proteção durante toda a pandemia. O projeto, com certeza, vai ser debatido e deve receber vários aprimoramentos como este. A medida deve ser analisada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados e, se aprovada, seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Sendo supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, José Odeveza.